E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube e nesse vídeo de hoje a gente vai retomar o nosso desafio aqui dos 10 minutos, o nosso speedrun. Então o objetivo aqui dessa série, como vocês sabem, é chegar o mais longe possível aqui no rate, nesse formato específico dos 10 minutos. Tem sido uma experiência muito legal gravar esses vídeos, então a gente vai continuar aqui com eles. Queria só lembrá-los que a gente está há um pouco menos de um mês para a abertura das matrículas ali do nosso curso. Essa vai ser a última turma do ano de 2023. Então eu venho dizendo isso aqui nos últimos vídeos para que a gente não tenha nenhum aluno interessado que fique de fora, que é uma tendência que vinha acontecendo nas nossas turmas passadas também, do pessoal acabar às vezes perdendo a data, e a gente realmente fecha no mesmo dia. Então no dia 4 de setembro a gente vai abrir as vagas ali para treinar com a gente e no mesmo dia, muito provavelmente, ou até as vagas esgotarem, mas isso tem acontecido sempre no mesmo dia que abre, a gente fecha as matrículas e só volta a abrir de novo no início do ano que vem. Então se você quer treinar comigo, com a Júlia Alvoredo e outros Grands Masters que também estão ali com a gente nesse projeto, não perde a data. Entra aqui no link do formulário que eu fixei na descrição desse vídeo, coloca ali alguns pouquíssimos dados e muito em breve a gente vai começar a mandar todas as informações por ali, a respeito de como vai funcionar, enfim, todas as informações que vocês precisam. Bom, em vídeos futuros aqui eu vou falar um pouco mais a respeito da assinatura em si, mas o nosso e-mail ali vai ser o nosso principal canal de comunicação. Então ali a gente vai mandar informações sempre mais detalhadas. E também tem aqui fixado o link do nosso site. Ali você já consegue encontrar a maioria das informações, na verdade, a respeito de como funciona. A gente também tem colocado alguns depoimentos ali de alunos. A página não permite colocar todos os nossos depoimentos. Então, enfim, a gente tem colocado ali alguns. A gente tem recebido depoimentos muito bacanas de todos os alunos. Então, enfim, pessoal, então fica fixado esses dois links aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Então não percam a data, pessoal, porque realmente, como eu disse para vocês, toda vez que a gente abre as matrículas tem acontecido a mesma coisa. Muita gente, é claro, enfim, muita gente entra nas turmas, mas também acontece de nos dias seguintes sempre aparecer muitas pessoas mandando e-mails para abrir de novo e tudo mais. E a gente tem respeitado esses prazos que a gente coloca, tá, pessoal? E o objetivo disso é conseguir dar atenção ali para todo mundo que trabalha com a gente. Porque, de novo, se a gente aceitar alunos todos os dias, fica muito difícil de dar o nível de atenção que a gente dá ali para os nossos alunos, né? Que todos os dias a gente está ali tirando dúvidas, enfim, e uma série de coisas que vocês vão encontrar já ali no site e também que a gente vai mandar aí no e-mail de vocês, tá? Então, em relação ao curso era isso e agora vamos partir direto aqui para o nosso vídeo de hoje. Então, vou clicar aqui no desafio e vamos ver quem é que aparece aqui para nos enfrentar. Um adversário de 1173, ele abriu aqui com o E4. Bom, eu já joguei Siciliana aqui na série, com certeza. Já teve também uma Carocan e nesse vídeo de hoje eu vou jogar uma Francesa. Que é uma defesa que eu tenho uma certa... Ela está tendo uma certa simpatia por essa defesa, embora eu nunca tenha jogado ela... Embora eu nunca tenha jogado ela em algum torneio, então, assim, não sei até que ponto dá para dizer que eu, de fato, tenho alguma simpatia por ela. O lance bispo C4, ele termina... Ele termina ainda um pouco de encontro aqui com o que eu quero, né? Porque eu já queria jogar D5 de toda forma. Então, eu vou acabar tocando no seu bispo enquanto eu faço o D5. Não é uma coisa muito grave, né? Você ainda pode continuar jogando normalmente. Mas eu já tenho uma versão legal aqui da Francesa, né? Porque depois que você capturar aqui e tirar o bispo para algum lugar, você terminou precisando mexer esse bispo muitas vezes, né? Aqui fica já uma dúvida se eu cubro de bispo ou se eu cubro com o meu peão. Essa não é uma dúvida simples, porque, assim, de bispo é uma coisa atrativa, né? Porque, geralmente, nas posições de Francesa, o bispo de C8 é o bispo mau da Francesa, sabe? Porque percebam que no momento que eu ponho meu peão aqui em E6, esse meu bispo começa a ficar já incomodado, né? Porque quer dizer, como é que ele vai sair dali de dentro se eu acabei de pôr um peão no meio da diagonal dele? Já tinha o peão de D5 e agora tem também o de E6. Só que algumas coisas mudaram nos últimos lances, porque depois que eu consegui fazer essa troca aqui, de E por D5, um lance atrás, a diagonal do meu bispo foi aberta. Então, a gente já não precisa mais falar em termos de bispo mau aqui. Quer dizer, esse meu bispo de C8 está funcionando bem. Então, assim, via de regra, aqui nas posições de Francesa, essa troca aqui desse bispo branco é muito bem-vindo, só que aqui eu acho que não é necessário. Então, eu vou cobrir de peão. Esse bispo vai ter que sair dali para algum lugar. E aí, a gente vai continuar o nosso desenvolvimento com o bispo D6 e depois o cavalo F6. Então, vamos colocar o bispo aqui, seguido de cavalo F6. Então, esse é, digamos, o meu plano aqui. Peraí, pessoal. Esse lance aqui, ele não permite dama A5, cheque, cavalo C3 e D4 ganhando o cavalo? Ah, não. Porque dama A5, cheque, ele tem C3. Olha só. E a dama de D1 protege o bispo aqui de A4. Então, eu não posso jogar dama A5. Quer dizer, eu até posso. Mas, se o meu adversário encontrar o lance C3, a minha dama não vai ficar fazendo nada ali na casa de A5. Porque a dama, ela não está legal numa casa igual essa de A5. A dama geralmente fica bem quando ela está mais próxima aqui das casas centrais. Não se esqueçam de tudo que a gente já aprendeu até aqui, tá, pessoal? Então, eu nunca vou jogar um lance como dama A5, torcendo para o meu adversário não ver C3. Então, isso está totalmente fora de cogitação. Por todos os motivos que a gente vem tratando aqui ao longo de toda a série, tá? De não fazer lances torcendo para o nosso adversário errar. Claro, a gente pode torcer, tá? Mas, a gente não deve fazer lances que não são bons. Só na expectativa dele não visualizar ali a refutação, né? Então, eu vou continuar o meu desenvolvimento. Eu quero tirar o cavalo da frente e depois focar. Eu tenho duas opções de casa, né? Ou eu ponho o meu cavalo aqui em E7 ou em F6. Sempre que vocês tiverem a opção entre colocar o cavalo aqui ou aqui, tá? Se não estiver acontecendo alguma coisa muito grave, coloquem ele em F6. Porque aqui ele controla mais casas centrais do que em E7. Então, aqui em F6, por exemplo, ele fica mirando para o ponto de E4. Que é um ponto potencialmente importante. Então, eu ponho o meu cavalo aqui em F6 e o meu próximo lance seria o Rock E. Eu não entendi muito bem esse lance, pessoal. Será que ele está tentando barrar o... A minha peça de chegar em G4? Qual seria o... Porque, assim, esse lance parece um pouco estranho, né, pessoal? Quer dizer... Ele não chega a desenvolver alguma peça, em primeiro lugar. Mas o lance F3 tem mais defeitos. Porque ele corta a casa de F3 do cavalo branco. E ele também debilita o rei branco a médio prazo. Porque, assim, o nosso rei, ele está sempre seguro quando os nossos peões estão assim, bonitinhos, sem ninguém se mexer. Se for para alguém se mexer, geralmente vai ser o de H, que tende a enfraquecer menos o nosso rei. Agora, quando o nosso peão de F desaparece ou se movimenta, surge um buraco ali em volta do nosso rei. Que ele começa a se sentir sempre um pouco mais desconfortável, né? Então, por exemplo, toda essa diagonal aqui agora ficou um pouco enfraquecida. Por conta desse avanço F3. Então, assim, talvez o meu adversário estava tentando barrar algum pulo de cavalo aqui em G4. Tá? Mas, de forma alguma, façam uma concessão tão grande só para defender uma peça de chegar em G4. Deixa a peça chegar em G4. Mesmo que você estiver com medo, deixa isso acontecer. Porque se você tentar remediar com um lance que debilita tanto desse jeito, aí vai acabar sendo um daqueles casos onde o remédio é pior que a própria doença, né? Você está resolvendo um problema e criando outros muito mais graves, né? Por exemplo, ele está ameaçando o bispo G5 aqui, talvez. Mas eu não vou defender o bispo de chegar em G5 desse jeito. Eu deixo ele executar a ameaça dele. Porque eu não quero precisar perder um tempo aqui defendendo tudo que se parece com uma ameaça. Então, eu vou só continuar o meu desenvolvimento por enquanto, mas eu já estou um pouco de olho ali, bem de perto no que ele está fazendo. Porque ele cometeu algumas imprecisões até aqui, né pessoal? Sendo que esse F3 aqui, com certeza, foi a mais grave delas. Mas eu quero só continuar desenvolvendo aqui as minhas peças, né? Eu não estou tentando, digamos, punir o meu adversário aqui por nada. Até porque, olhando pelos lances dele, o único lance realmente grave que ele cometeu até agora foi o lance F3. Então, não faria sentido, por conta de um único erro estratégico, eu julgar que eu estou ganho aqui a ponto de tentar começar a achar arremate. Ou seja, não faria sentido que fosse assim. Então, por enquanto, eu não estou buscando por nenhum tipo de refutação, tá? Eu só estou tentando jogar lances sólidos aqui de desenvolvimento. O lance da uma B6 chama um pouco a minha atenção, né? Porque impede ele de rocar, só que ele vai jogar D4. E depois que ele jogar D4, eu não sei o que a minha dama está fazendo aqui em B6. Quer saber, pessoal? Eu vou só completar o meu desenvolvimento. Então, vamos começar pelo cavalo. Eu vou tirar o bispo e o cavalo, tá? Então, primeiro eu vou começar pelo cavalo. Porque esse lance, além de desenvolver a peça, ainda cria a ameaça de cavalo C5. Tá bom? Ele cobriu o cheque aqui em A5, talvez. Bom, vou continuar com o lance que eu já planejava fazer, cavalo C5. Tocando aqui no bispo. E agora eu também posso tirar esse bispo aqui na hora que eu quiser. Aqui entra uma coisa interessante, que é a seguinte, pessoal. Esse tipo de bispo aqui em B3, vocês sabem que realmente o par de bispos é uma vantagem bem decente no xadrez. Uma coisa que a gente deve buscar realmente conseguir nas partidas. Mas, existem casos onde o cavalo, onde não tem como o bispo sair da captura. Percebam, por exemplo, que se eu fizer qualquer lance, não tem como esse bispo fugir de ser capturado. Então, nesses casos, um conselho que eu dou para os alunos e agora também trago aqui para vocês. Não capturem esse bispo por enquanto. Deixa ele aí, sabe, ansioso. De quando é que você vai tomar essa peça. Sabe, faz outros lances aqui no meio do caminho, desenvolve as suas peças e deixa para capturar esse bispo aqui em B3 numa oportunidade melhor. Porque ele vai sempre precisar ficar aqui na cabeça agora. Pô, quando ele vai tomar o bispo? Quando ele vai tomar o bispo? Todo lance ele tem que pensar isso. Isso pode acabar provocando ele a cometer algum tipo de erro aqui no caminho. Então, por enquanto o bispo não está escapando daqui, eu não vou tomar a peça. Eu vou só desenvolver e vou manter essa ameaça psicológica aqui ao bispo de B3 no ar. Então, bispo D7, lance de desenvolvimento. Podem ter certeza que o meu adversário já está, certamente ele está ansioso já. Olha lá, está vendo? Ele já está tentando me provocar a tomar o bispo de uma vez com o lance D4. E agora eu tomo. Só que aí você precisou pagar um preço por isso, que foi perder esse tempinho aqui com o D4. Que é um lance até, de uma certa forma, útil. Mas você precisou cutucar o meu cavalo. Eu não tomei ele ali voluntariamente. Você precisou tomar alguma providência para isso. Agora sim eu tomo o bispo. Agora chegou o momento. E na sequência, depois de A por B, eu vou completar o meu desenvolvimento com o Dama C7. Que ao mesmo tempo toca ali no peão de H2. E aqui a gente tem uma posição muito confortável, pessoal. Quer dizer, nós não temos nenhum tipo de problema aqui de desenvolvimento. E além disso, temos também o par de bispos. E agora o próximo passo é tentar entender como a gente pode melhorar essa posição. Olhando aqui para essa posição, a nossa pior peça é essa torre aqui de A8. Que é um conceito que a gente pode falar um pouco mais no final dessa aula. Então eu preciso tentar trazer essa peça para a partida de alguma maneira. Torre E7 e torre E8 parece um plano já bem razoável. Só estou um pouco com medo de jogar torre E7 porque ele vai me cravar aqui com o bispo G5. Ah, mas aí torre E8. Caval C3. Tá. Ao mesmo tempo eu não quero ter que perder um tempo com o H6, pessoal. O H6 é um lance muito passivo. Então quer saber? Eu vou jogar torre E6 seguido de torre E8. Tá. E se ele atacar aqui a minha torre, aí eu volto para E7. E o que eu ganhei com essa ida e vinda de torre? Que eu bloqueei a diagonal do bispo dele. Então ele não consegue chegar em G5 mais. Se ele fizer isso, né? De jogar cavalo F4 e depois... É... Isso. Agora eu volto e percebam que parece que ele ganhou um tempo. Mas na verdade não, porque o cavalo está bloqueando o bispo de chegar aqui em G5. Que é o que eu queria. Eu gostaria de jogar torre E8, mas está caindo aqui, né? Eu vou jogar mesmo assim. E eu não quero ter que perder um tempo com a A6. Se ele tomar aqui, eu jogo o dama B6 e depois recupero aqui em D4. Talvez eu tenha até alguma coisa melhor no caminho porque eu estou tão bem centralizado, né? Eu posso considerar começar a avançar ali no flânico de rei também. Por exemplo, o H5. Ah, esse lance pendurou o material, pessoal. Porque agora eu tomo aqui. Depois capturo aqui em F4. E agora o meu adversário vai precisar debilitar o rei dele de maneira extremamente grave. Porque depois de G por F toda a estrutura dele está muito danificada. Eu vou capturar o peão aqui de F4. Eu pensei por um breve instante em fazer outra coisa, mas esse aqui já parece bom o suficiente. Agora eu volto aqui para G5. E assim que eu tiver a oportunidade, eu quero proteger esse meu peão aqui de A7, talvez. Perde um tempinho também, né? Eu vou tentar salvar o tempo, pessoal. Eu vou criar ameaças aqui no flanco de rei. É, uma coisa interessante de observar nessa partida foi a minha, digamos... O quanto eu evitei de fazer o lance A6 nessa partida. Foi realmente um esforço muito grande. Acho que tem bastante coisa para a gente conversar no final dessa partida, pessoal. Porque surgiram momentos realmente interessantes. Bom, e agora eu vou jogar do jeito mais simples possível. Vou trocar as damas e jogar A6. E o restante da partida não deve representar nenhum grande problema, porque a gente tem o cavalo inteiro a mais. Então é mais cuidar para o tempo não subir demais. Bom, vamos trazer o rei aqui para o centro. Rei aqui, depois rei D6. Bom, se ele quiser trocar as torres, seria uma coisa muito bem-vinda. Ele não quis. Opa, esse não se pendurou o peão aqui de C2. E esse aqui de B3 também. E aí, isso com certeza vai facilitar aí a nossa tarefa de conversão da nossa vantagem. Agora, cavalo H5 com ideia de cavalo F4. E a partida aqui não deve durar mais tanto tempo, viu, pessoal? O meu cachorro começou a se incomodar com alguma coisa. Bom, acho que chegou o momento da gente começar a expandir aqui no flanco de rei, né? B4. Aliás, o flanco de dama. B4, A5, A4. E esse acabou pendurando o bispo C2. O nosso tempo subiu de maneira extraordinária de lá para cá, mas... Acho que ainda está dentro aqui do limite do razoável. Pode ser que a gente precise acelerar um pouquinho aqui nesse estágio final da partida. Mas acho que isso não é um problema, viu, pessoal? Acho que o mais importante... Os estágios mais importantes aqui da partida a gente conseguiu jogar de maneira mais calma. Então, o meu plano aqui é criar um peão passado. Que vai acabar custando a torre dele. E depois que ele precisar entregar a torre dele por esse nosso peão passado, aí ele vai acabar ficando sem peças, né? Vamos de torre A8, seguido de A2. E depois eu ponho o meu bispo... Bom, esse para o peão, então eu vou ter que jogar bispo B1 primeiro. E depois A2. E agora eu vou encostar esse meu rei aqui em B2 e vou tomar a torre dele, pessoal. Pode acabar demorando um pouquinho, mas vai acabar acontecendo isso. A não ser que ele sacrifique a torre antes. Torre A3, seguido de rei B4. Talvez agora ele vai capturar o bispo. Ou pode ser que ele espere mais um pouquinho. Só que aí meu rei vai encostar aqui em B2. Agora eu encosto aqui. F1 por. Agora a dama D3 check. E agora o rei vai vir para cá. Depois do rei A2, seguido de dama B1 mate. Essa foi uma partida bastante interessante. Eu quero dar uma olhada em alguns pontos aqui com vocês, pessoal. Porque esse lance bispo C4 termina perdendo um tempinho. Porque depois de D5 o bispo precisa se mexer de novo. Mas uma coisa que é importante aqui da gente ter em mente. E que eu queria comentar com vocês agora. É que o fato do nosso adversário ter perdido um tempo aqui na abertura de brancas. Não significa que a nossa posição ela seja particularmente boa ainda. Porque as brancas começam jogando. Então ele ter perdido um tempo geralmente só vai igualar aqui a situação. Então não se empolguem muito quando vocês virem um adversário de vocês perdendo um tempo aqui na abertura de brancas. Então assim, o lance bispo C4 ali não é o ideal realmente. Porque perde o tempo depois de D5. Mas a posição continua sendo jogável. Agora, é melhor não fazer bispo C4. Geralmente esse bispo C4, ele termina vindo de alguém que gosta de jogar a italiana. Então a pessoa aprendeu as ideias da italiana. E está tentando replicar em outras defesas também. Tomem muito cuidado com isso, pessoal. Porque assim, a italiana serve exclusivamente contra E5. Você não vai conseguir replicar os mesmos lances da italiana que contra outras defesas das pretas. Então não tentem usar aqui, porque a italiana seria essa posição aqui. Então não tentem usar essa mesma ordem de lances aqui contra outras opções das pretas, porque não vai funcionar da mesma forma. Quando as pessoas falam... Porque uma coisa que o pessoal fala bastante é que quando você aprende ideias de uma abertura, você termina usando em outras aberturas também. Ou seja, o conhecimento que você adquire em uma abertura, você usa em outras também. Só para... Eu não gosto quando a coisa começa a ficar muito técnica assim, porque começa a ficar muito vaga. Então eu quero dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. Só para vocês entenderem o conceito por trás disso. Vocês já devem ter percebido que... Uma coisa que eu percebi, pelo menos na minha própria experiência, quando eu comecei a viajar... A primeira viagem que eu fiz na minha vida, isso já faz muito tempo que eu comecei a viajar para jogar xadrez. Eu tinha 4 anos, então já faz realmente bastante tempo. Mas eu lembro que na minha primeira viagem era tudo novo. Qualquer coisa que eu tinha que fazer ali era novidade. Quer dizer, por exemplo, eu tenho que... Sei lá, eu lembro que eu estranhei muito na época que eu tinha que sair para comer em algum lugar. Eu falei, peraí. Eu estou lá na minha casa, eu tinha 4 anos na época, então na minha cabeça, peraí. Eu estou em casa e todo dia eu estou aqui parado na mesa de jantar e chega um prato de comida. Que a minha família fez. Então isso era a minha realidade na época. Quando eu comecei a viajar, eu percebi que a comida não chegava desse jeito até na minha mão. Que eu tinha que sair para comprar, um negócio estranhíssimo. Que eu tinha que sair para ir em algum lugar. Eu falei, peraí. Não tem alguma coisa errada aqui? E aí eu percebi que a minha mãe tinha que fazer a comida para que eu conseguisse... Para que ela aparecesse tão magicamente ali na minha frente daquela forma. Então assim, na medida que eu comecei a viajar mais e mais vezes, eu comecei a aprender coisas novas. Então assim, as coisas que você aprende de uma viagem, você transporta para outra também. Quando você sai, por exemplo, do Brasil pela primeira vez, a mesma coisa. Você começa a perceber uma série de problemas que você nem imaginava que tinha. De idioma, de todo tipo de coisa. Então assim, as coisas que você aprende de uma viagem, você transporta para outra viagem também com certeza. Você já sabe o tipo de problema que você costuma ter. Você já sabe as perguntas que são mais habituais de você fazer. Então se for um idioma muito estranho, você tenta aprender a falar coisas mais básicas. Você sabe que você tem que ficar de olho nas vacinas que o país está pedindo. Enfim, todo tipo de coisa. Agora, quando você está viajando pela primeira vez, você não tem como saber nada disso. Você pode até ler a respeito disso, mas você estar ali no lugar é uma outra coisa. A mesma coisa vale a ver com as aberturas de xadrez, pessoal. Quando você estuda uma abertura a fundo, você estuda as ideias, os planos, etc. Você começa a aprender os mecanismos aqui por trás de uma abertura. Isso é uma coisa que você termina transportando, esse é um conhecimento que você termina transportando para qualquer abertura que você for jogar. Agora, não é que você vai usar exatamente a informação, sabe, exatamente do jeito que você aprendeu em outro lugar. Então, seria a mesma coisa que, sei lá, eu vou para a Argentina, eu aprendo a pedir um táxi em espanhol, aí eu tento para os Estados Unidos. Se eu falar a mesma frase em espanhol, ele não vai entender nada. Então, assim, o importante é você entender o mecanismo, né? Você tentar aprender a frase. Agora, você precisa transportar ali para o outro idioma. Então, assim, abertura é a mesma coisa. Você aprendeu como é que estuda uma abertura, planos típicos, etc. Quando você for para outra abertura, você vai usar os mesmos métodos. Só que você vai precisar fazer coisas diferentes, pessoal. Não dá para você transportar a informação exatamente do mesmo jeito, porque não vai funcionar. Então, assim, esse é o problema de quem tenta, digamos, jogar a italiana contra tudo. E eu já tive muito, mas muitos alunos que realmente faziam isso, pessoal. Por isso que eu estou falando isso com vocês. Eu já tive alunos que jogavam bispo C4 contra a carocã, contra a siciliana, contra... Tudo muito por ter gostado da italiana, né? Mas não entendem que... E isso é uma coisa normal, tá? E é por isso que eu estou explicando aqui. O que você aprende aqui numa abertura se transporta para outra, mas não dessa forma tão imediata, tá? Se transporta de maneira muito mais indireta, tá? Se transporta através de você ter aprendido como é que uma abertura funciona. Às vezes, algum plano que você aprendeu, você vai conseguir replicar de maneira parecida em algum momento da partida, tá? Mas você não vai conseguir copiar os mesmos lances, tá? Então, cada resposta aqui das pretas, você precisa fazer uma coisa diferente, tá? Não dá para a gente usar as ideias de uma abertura só contra tudo. Então, depois de... Então, depois disso, eu tenho uma versão bem confortável aqui da francesa. Porque eu consegui jogar E6 e D5 com ganhos de tempo. Porque, geralmente, aqui na francesa a gente... Ou seja, aqui na francesa a gente joga o D5 de graça, né? Sem atacar peça nenhuma. Então, percebam que aqui nessa partida eu estou jogando o mesmo D5, ganhando tempo em cima do bispo. Porque o bispo tem que sair dali. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês para esse momento aqui. Eu sei que eu tenho batido muito nessa tecla. Mas, sejam totalmente sinceros. Quantos de vocês jogariam esse dama A5 aqui numa partida? Mesmo que você tiver visto a resposta C3. Porque a verdade é que se ele não achar C3, ele vai perder o bispo. Esse lance perde o bispo. Cavalo C3 também perde o bispo. Porque aí eu vou jogar D4 e vou atacar o cavalo. O cavalo está sobrecarregado. E também está carregado. Só que se ele encontrar o C3, A minha dama não faz mais nada aqui. Quer dizer, o que a minha dama está fazendo aí? Exatamente. A minha dama está totalmente fora da partida aqui em A5. A dama geralmente está bem mais ali para o centro do tabuleiro. E não aqui em A5 desse jeito. Então, aí fica a dúvida. Eu lembro de ter passado por isso tantas vezes nos meus primeiros anos de xadrez, pessoal. Porque, hoje em dia, não é mais uma dúvida. Eu não tomo a decisão. Simplesmente. Eu não jogo D5. Mas eu lembro que, assim, nos meus primeiros 4, 5 anos de xadrez, Era uma dúvida. Porque eu ficava, pô, mas e se o cara não vê? Se o cara não vê, talvez ele até abandone a partida. Porque ele pode achar que perdeu a peça. Imagina isso. Eu ganhar a partida agora. E aí, às vezes, eu terminava falando, não, melhor não. Porque se ele vê, vai ser tão vergonhoso. Mas, às vezes, eu tomava a decisão. Eu ia e jogava o D5 confiante, torcendo para o meu oponente. E aí, tem toda uma coisa, no xadrez presencial, tem toda uma coisa corporal, que é importante aqui. Que é você se comportar como se você tivesse acabado de ganhar a partida mesmo. Então, você joga o D5 firme, olha para a cara dele. E torce para ele acreditar em você. Porque se ele não acreditar em jogar C3, vai ser um momento um pouco vergonhoso. Então, às vezes, eu tomava essa decisão. Já chegou a funcionar, tá? Mas, quando começou, quando eu comecei a... Eu lembro que, assim, funcionava mais quando eu jogava ali com as crianças da minha idade. Então, assim, quando eu tinha, digamos, 8, 9 anos e estava enfrentando crianças de idade parecida. Nem todas, tá? Mas, em alguns torneios, dependendo do torneio, às vezes funcionava. Mas, quando eu comecei a enfrentar adultos com mais frequência, raramente uma coisa dessa dava certo. Então, assim, eu aprendi na prática que isso aqui não era boa ideia, tá? Então, assim, a cada 10 vezes vão ter duas onde um lance como esse vai funcionar e outras muitas onde você vai só se arrepender de ter feito o lance. Então, assim, é uma coisa realmente de não funcionar mesmo, né? Porque, se desse certo, né? Apesar de tudo isso que a gente fala de hábitos bons e tudo mais, se funcionasse, tudo bem, né? Mas eu não vi isso funcionando na minha própria carreira, digamos assim. Principalmente quando eu comecei a enfrentar jogadores que tinham uma... Enfim, jogadores adultos, né? Porque eu passei algum tempo ali jogando só com crianças, depois comecei a jogar também com adultos, né? Isso com muitíssimos anos laterais. E a minha experiência sempre foi essa, né? De grandes arrependimentos aqui de lances como o Dama A5. Então, assim... Cavalho F6. Esse é o motivo pelo Cavalho F6. Eu não sei muito bem a origem desse lance F3, pessoal. É realmente difícil de... O meu adversário provavelmente ficou preocupado com alguma peça chegando aqui em G4. E aí terminou tomando uma decisão... Uma decisão muito drástica aqui, né? De... Sabe? De cobrir a casa de G4 dessa forma. O melhor era só continuar desenvolvendo mesmo, pessoal. Então, assim... Tudo bem, a peça vai chegar em G4, mas isso não é o fim do mundo. Você vai poder continuar jogando a partida normalmente. Enquanto que é um lance como F3, ele não tem volta, tá? E isso é uma coisa importante sobre os lances de peões. E pode parecer uma coisa muito simples, né? Sendo formulado desse jeito, mas não é uma coisa simples. Porque o lance de peão, ele é um passo sem volta. O lance de peça, você às vezes até pode se arrepender e tal. Você volta a peça pra alguma outra casa. Não é o ideal, né? Que isso aconteça. Mas até dá pra você tentar arrumar a peça depois. O lance de peão, ele não tem volta. É definitivo. Se você fizer um lance de peão mal feito, ele vai continuar lá. Porque o peão não recua mais. Então, assim, tenham em mente que cada lance de peão seu é um comprometimento, assim, de longo prazo mesmo pra sua posição. Então, assim, por isso que a gente costuma dizer que lances de peão em excesso são um problema. Porque é como se você... Imaginem que aqui de cara a gente movimentasse todos os nossos peões, tá? Nos primeiros 10 lances. Você, nos primeiros 10 lances, teria tomado 8 decisões sem volta na partida. Imagina que coisa... Assim, me dá medo só de pensar. Que eu não tenho mais volta aqui com nenhum peão meu. Então, assim, cada avanço deve ser muito bem pesado aqui, pessoal. A gente não deve fazer um lance como F3, assim, só por... Porque a gente está um pouco receoso com algum tema chegando aqui em G4. Em G4. Precisa ser uma coisa muito séria, muito grave mesmo, pra gente fazer um lance como F3. Ou seja, precisa estar a ponto de acontecer alguma coisa gravíssima em G4. Não é o caso aqui, pessoal. Não tinha nada de muito sério acontecendo ainda. Então... Então, bom. Por enquanto, eu continuei sorrocando. Eu não via como explorar o que o meu oponente estava fazendo por enquanto. E eu quero chamar a atenção pra vocês pra um outro momento aqui dessa partida, que foi... Acho que a gente falou bastante sobre esse momento aqui. Mas eu queria chamar a atenção de vocês pra esse momento aqui. Foi o seguinte. Eu... Eu não sabia muito como progredir aqui, tá? E essa é uma coisa que todo mundo passa durante as suas partidas, né? A gente desenvolve as peças, faz o que precisa fazer. Só que chega um momento onde a dúvida vai começar a surgir. É uma coisa absolutamente inevitável. E nesses momentos é importante você tentar organizar o seu raciocínio de alguma forma. Uma coisa que eu sempre gostei de ensinar para os alunos a respeito desse tipo de situação é você tentar se perguntar qual é a sua pior peça. E tentar levar ela pra algum lugar melhor. Isso, por si só, já representa um bom plano. Porque você pegar uma peça sua aqui que não tá fazendo nada e colocar ela pra ajudar as outras peças, já é um reforço importante. É igual quando numa partida de futebol você tem um cara ali que tá com... que tá caído no chão, né? Com o câmera ali na perna. E você substituir ele por alguém que vai conseguir jogar a partida, né? Essa minha torre aqui de A8 é o jogador de futebol com o câmera na perna, pessoal. Ele não tá fazendo absolutamente nada. Percebam vocês que ela tá numa coluna fechada. Ela não saiu ainda da sua casa inicial. Tá? E ela não contribui pra partida. Por que que é muito mais importante você ativar essa peça? Você levar essa peça pra alguma casa melhor do que você melhorar alguma outra peça sua? Exatamente pelo que eu acabei de falar em relação ao jogador de futebol. Faz muito mais sentido você tentar substituir o cara que tá ali fazendo nada do que um outro que tá contribuindo mesmo que pouco. Então, assim, você precisa começar pelos problemas mais graves da sua posição. O problema mais grave que eu tenho aqui, olhando pras minhas peças como um todo, todas estão funcionando razoavelmente bem, é essa aqui de A8 não. Então, ela deve ser a minha prioridade número 1 aqui. Eu não devo colocar outras coisas na frente. Então, primeiro eu pensei em jogar a torre 7 e depois a torre 8, porque as torres dobradas ali representam uma força muito grande. Só que aí eu percebi que se eu jogar a torre 7, e aí entra uma coisa, né, que é nunca fazer um lance sem considerar as ameaças aqui do seu oponente. Eu percebi que se eu jogasse isso, ele jogaria bispo G5. E o meu cavalo tá cravado e isso é um pouco desconfortável. O meu segundo pensamento foi, tá bom, então eu jogo H6 e aí eu tô pronto pra dobrar depois. Então, olha como o pensamento vai passando por várias etapas, né? Porque depois disso, eu falei, poxa, as H6 é um lance tão passivo, né? Quer dizer, só serve pra proteger a casa de G5. Será que eu não tenho algum jeito um pouco mais inteligente de defender essa ameaça de bispo G5? E aí eu percebi um tema aqui bastante engraçado, um tema que aparecia bastante nas partidas do Karpov. Eu ainda quero fazer um curso só sobre isso. Eu sou fã, assim, do Karpov de uma maneira que vocês não conseguem... Seria difícil até de explicar pra vocês. Eu realmente gosto muito das partidas desse jogador. Ele tinha realmente, sabe, recursos muito inteligentes aqui na parte estratégica mesmo. E um desses recursos eram ocasiões onde ele aparentemente tava perdendo um tempo. Ele fazia um lance com uma peça e depois voltava a peça pra outra casa. E aí você tava vendo a partida e falava, poxa, mas isso não perdeu um tempo? Só que aí quando você ia estudar a partida, você percebia que nesse período, que parecia que ele tinha perdido um tempo, na verdade ele tinha ganhado um tempo. E aí isso dava um nó na nossa cabeça, né? Pera aí, como é que ele fez isso? E aqui a gente tá vendo um caso muito mais simples do que ali nas partidas do Karpov. Porque eu jogo a torre 6 com a mesma ideia de dobrar, mas qual é a minha intenção? Eu espero o meu adversário atacar a minha torre e agora eu volto. Aparentemente perdendo um tempo. Só que percebam vocês que esse tempo ele ganhou trazendo o cavalo pra cá. Esse cavalo aqui tá bloqueando a diagonal do bispo. Ele não tem mais bispo G5. Então eu consegui fazer o que eu queria sem perder o tempo do H6. Então na verdade eu ganhei um tempinho aqui. Porém, é impossível a gente visualizar lances como esse, pessoal, sem antes conhecer exemplos parecidos. Daí vem a importância da gente estudar partidas comentadas ou até mesmo, entra naquela nossa conversa, de conhecer aberturas diferentes, enfim, nem falar de um estudo mais específico, né? Nos cursos, na leitura de livros, aí é muito mais. Mas o simples fato de você conhecer exemplos diferentes termina abrindo a sua cabeça aqui pra planos totalmente que você nem imaginava que existiam. Até antes de conhecer as partidas do Karpov, eu nem sabia da existência de planos como esse, né? De torre 6, perdendo um tempo e depois volta. Mas uma vez que você aprende que isso existe, você começa a visualizar de vez em quando alguma coisa parecida, né? Então esse era o meu objetivo aqui com essa minha ida e vinda de torre. E aqui o meu adversário acabou pendurando o peãozinho de F4. Eu não gosto da posição dele, tá, pessoal? Porque assim, eu tô muito bem centralizado. Eu tenho um par de bispos, uma série de coisas positivas. Talvez o que ele deveria ter tentado fazer é tomar esse peão aqui de A7 mesmo e... Enfim, tudo indica que vai acontecer algum desastre ali no flanco de rei, né? Porque tá todo mundo, todas as minhas peças estão apontando pra lá e pro centro. Pode ser que ele já tá levando um golpe aqui que perde a partida. Mas se não tiver levando um golpe, talvez valha a pena capturar esse peão aqui dele. Vamos colocar aqui no computador pra ver o que ele diz. Não, meu computador acha que a posição do meu adversário aqui é muito delicada já. E ele tá sugerindo uma série de lances. Esse aqui é um dos que eu pensei fazer pra jogar H4 e começar a martelar o flanco de rei dele. Eu tenho evitado usar o computador aqui, especialmente nessa série. Porque eu considero isso uma coisa... Enfim, a gente vai acabar entrando numa outra discussão aqui. Esse é um grande problema aqui dos vídeos do YouTube. Não dá pra gente falar sobre absolutamente tudo, mas... Pra adiantar ver vocês... Evitem o uso aqui de computador, sabe? Principalmente nessa faixa aqui de rating, pessoal. O uso do computador é uma coisa que eu vejo quase 100% das pessoas fazendo hoje em dia. Não só aqui no Brasil, mas em outros lugares também. E eu tenho visto que, assim... O que eu tenho observado acontecer é que isso tem prejudicado enormemente o potencial de progresso dos jogadores. Porque desde muito cedo a pessoa é exposta a esse mundo de complexidades aqui do computador. E isso termina tornando mais difícil você captar o que realmente importa. Que é você entender como um jogador mais forte do que você pensa. Quando você é contaminado com esses lances e essas avaliações aqui do computador, você fica cada vez mais distante de entender essa outra coisa que realmente interessa. Que é como um jogador mais forte pensa sobre essa ou aquela posição. Pra você conseguir tentar se aproximar daquilo. Eu sei que falando assim a gente poderia pensar, tá, mas o computador não seria então esse jogador mais forte? Que a gente pode tentar se espelhar e tudo mais. Mas a resposta é que literalmente não, pessoal. O computador está numa distância absolutamente... Ele não consegue expressar em palavras aqui o que ele está sugerindo. Pra você decifrar aqui as coisas que o computador está falando, realmente exige uma certa linguagem que a gente precisa adquirir antes. E essa linguagem a gente realmente adquire estudando xadrez de outras formas. Então, enfim, como eu disse pra vocês, eu não quero me estender tanto aqui nesse assunto. Mas é uma coisa que eu tenho falado de maneira insistente para os alunos, que é cuidado com o computador, pessoal. Isso realmente começa a fazer bem a partir de um certo nível. Mas antes desse ponto, muito cuidado com isso. Então, por isso que eu não tenho ligado aqui o computador, pra gente não se deixar influenciar muito pelas coisas que ele está dizendo. Eu mais coloco em casos mais específicos. Aqui, por exemplo, como o branco está ganhando o pião, a posição é difícil, mas ele tem um pião a mais. Então, eu queria saber se ainda dava pra ele manter o equilíbrio de alguma forma. Mas a resposta é que realmente não. As pretas estão muito bem organizadas aqui. Mas na partida, o meu adversário jogou torre 1. E depois que capturou tudo aqui, e essa posição aqui não vai dar mais pra salvar, pessoal, porque ele tem um pião a menos. E além do pião a menos, todos os fatores posicionais que já foram mencionados permanecem. Então, é uma situação muito difícil. Dava pra ele ter resistido melhor aqui, defendendo a ameaça de H4. Mas o meu adversário não percebeu. E terminou perdendo a peça. E depois disso, bom, depois disso não tem realmente mais nenhuma salvação. Então, acho que essa partida foi... Das que a gente jogou até agora, foi uma das minhas preferidas aqui da série, porque foi a partida que eu senti que deu margem pra gente abordar mais coisas. É sempre... Enfim, nunca dá pra falar sobre tudo que está acontecendo aqui, mas deu pra gente falar sobre alguns pontos importantes. Espero que tenha sido útil aqui pra vocês. Não se esqueçam, pessoal, daquele recado que eu deixei ali no início do vídeo. Então, o link do formulário está aqui na descrição desse vídeo. Também está ali o link do nosso site, pra você visualizar mais informações. Nós já temos muitos alunos cadastrados ali na nossa lista. E não vai... As nossas vagas, elas são limitadas. Não é todo mundo que vai conseguir se inscrever. Mas quem tiver certinho ali na nossa lista e no dia 4, a gente sempre vai conseguir encaixar ali de alguma forma, mas não deixa passar a data. Então, já deixa o seu nome ali pra não deixar pra em cima da hora depois, acabar esquecendo. Deixa o seu nome ali e muito em breve a gente vai mandando mais informações ali pra vocês. Tá certo? Então, com isso, concluímos esse nosso vídeo de hoje. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E um abração aí pra todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.